Olá pessoal, olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, estamos aqui novamente com o nosso detetor Vanquish fazendo mais um videozinho e procurando mostrar a vocês a nossa forma de gravar, de trabalhar e de comunicar com os nossos queridos amigos e inscritos do canal, vocês que estão perto, que estão longe, já quero pedir para vocês, se inscreva no canal compartilhem aí nossos vídeos, a gente enfrenta uma batalha lascada aqui para poder gravar, lugares bravos, matão, sertão lugar de todo tipo, rios, pedra, tocas, buracos, selva, cachoeira, cascata, não importa onde, nós vai tentando mostrar os nossos vídeos e tentando divulgar nosso canal, nosso trabalho com vocês, tudo que a gente faz e não é só detectorismo, mas esse é um dos fortes, consertos de detectores de metais, consertos de várias marcas de detector, a gente faz aí pessoal, a mais importante coisa é que a gente trabalha com confiança e é de confiança de todos, estamos aqui no meio do mato, no meio do mato mesmo, dá uma olhada aqui para cima, vocês não enxergam nada, a câmera é clareia, mas está escurão, os olhos não enxergam mais claridade, está quase noite, e a gente está fazendo uma busca em volta desse lugar aqui, falaram que tinha umas casas velhas, antiga, achamos um negócio e não conseguimos localizar ele, parece que vai desaparecendo, você vai cavando e ele vai sumindo, aqui, marcou alguma coisa, está marcando 24, está marcando 20, 23, 17, 19, o que tem aqui? Por ser perto de um lago, é provável que seja alguma ferramenta, alguma arma perdida que está escondida aí, ou talvez até uma latinha de cerveja, porque a gente está aqui, buraco feio, achei, achei, não, não é isso, achei, olha o bicho que estava aqui, uma latinha de cerveja, pedaço de uma latinha, esse aparelho vai muito fundo, é um aparelho muito bom, o Vanquish Minilab, tem mais, tem mais coisa aí, gente, vamos continuar cavando, é um buraco aqui, achei, achei, achei de novo, outra latinha, olha a funda que está, sabemos de uma coisa, que se tiver ouro nós achamos também, você viu a distância que ele pega aí, acabou, acabou o fantasma, pedaço de latinha, é que às vezes, procurando em beira de mato, no lado de árvore, é fácil você achar, arma, né, arma de fogo, muita gente esconde, esses lugares catastróficos, lugares feios, pessoal, tem um lugar aí para baixo, que me disseram que ninguém fica de noite, já está quase anoitecendo, e eu estou aqui, e estou disposto a dizer para tal da assombração, pode ver, é noite, a câmera clareia, mas já está escuro, estou disposto a dizer para a famosa assombração desse lugar, no meio do mato aqui, que eu não tenho medo da assombração, vamos ver o que tem aqui, assombração não nos assusta, não nasci de sete meses, e nasci foi de uma vez só, e não tenho medo não, assombração, se quiser me desafiar, pode me desafiar, porque eu desafio, não tenho medo da assombração, procura assombração para os mato, se tiver lugar que tem assombração, eu vou lá, não tenho medo disso não, tá gente, não sou aquele tipo de gente que faz aquele negócio, não sou daquele pessoal que mexe com espiritismo, espiritibox, sei lá o que, não tenho nada contra, cada um faz o que gosta, o que sabe, agora eu, meu negócio é outro, eu sirvo e confio no meu deus, achei o negócio já, eu sirvo um deus vivo e confio nele, e não tenho medo de nada, não tenho medo mesmo, e esse negócio que ele me assustava com uma assombraçãozinha magra aí, nem engorda no meu deus, quando mais é magra, adianta não, aqui, esse lugar aqui é meio catastrófico, né, porque tudo que você acha que você procura, que isso, é esse plástico, esse negócio aqui, não é, seria essa pedra? acho que não, pessoal, não apareceu ainda o negócio aqui, jogar tudo na frente do aparelho, se tiver alguma coisa vai aparecer ali, vou botar pra lá isso aqui, não apareceu nada aqui, vamos ver de novo, aqui tem umas pedras, gente, tem uma marcação, parece que é prata, eu não sei se é essa pedra que tá marcando não, esquisito isso, nesse lugar aqui não dá pra confiar em nada, ó, olha gente, falo sinceramente pra vocês, aqui tem alguma coisa errada, o ex-detector não quer me ajudar, olha que esse detector aqui é bom, vai fundo e tudo, mas não discrimina como deve, o detector que teria que discriminar 100% pelo preço dele, né, é, tô quase reclamando já da Minilab, porque pedra é pedra, ferro é ferro, ó, tá pra ouro ali, ó, tá em cima, o melhor metal, e ele ainda apita em cima dessa pedra, o que tem nessa pedra? vamos botar pra ferro pra ver, agora, apita dois sons, tipo, quer dizer que essa pedra tem um objeto dentro, seria uma pedra que teria ouro, ela marca, não vou levar essa pedra, eu achei, eu achei uma pedra no rio, pessoal, lá em Guaraquiçaba, aquela sim, eu tenho certeza que tem ouro dentro, só que daí, anoiteceu, chegou embora, já era noite, eu acabei deixando a minha pedra lá, mas eu vou voltar pra lá, daqui a alguns dias, e vou fazer minhas buscas lá, se Deus quiser, beleza galera, vou me despedir de vocês aí, porque tá ficando, já fora do horário de ficar aqui no mato, vou saindo bem devagarinho, ainda vou, tentar fazer aqui, continuar o vídeo mais um pouquinho, pra ver se nós achamos alguma coisa por aqui, mas é uma mata bem legal aqui gente, isso é uma coisa que não tem valor, se não o aparelho marcava os números aqui na tela, aqui também, isso aqui, gente, eu quero dizer pra vocês aqui, ele passa uma vez, duas, três e para, isso aí é pedra ferro, muito complicado, em lugar de solo muito mineralizado, com muita pedra ferro, o aparelho às vezes te engana feio, você deixa de achar um ouro, de arrancar um ouro, porque tem pedra, olha, ele não podia detectar as pedras, se ele está no melhor metal, então é uma questão de aprender muito bem, trabalhar com esse aparelho, conhecer o som dele também, bom ele é gente, bom ele é, leve, não é tão caro, mas também não é muito barato, né, um detector desse, mas, você precisa de um aparelho que, trabalhe bem na sua região, se tiver num lugar de muito solo mineralizado, igual, sudoeste do Paraná aqui, esse detector não vai muito bem não, sinceramente gente, até solo muito vermelho ele pega, e daí você se confunde, beleza? Vamos encerrar nosso vídeo, muito obrigado, e até o próximo, deixe seu like, um abraço a todos vocês, tchau, fui!